Segunda-feira é dia de vibrar com os resultados alcançados pelos atletas brasileiros. Thiago Wilde foi campeão do ATP Challenger 75 de Como na Itália, ao vencer de virada o espanhol Pedro Martínez. Com o terceiro título na temporada, ele entra no top 100 do ranking ATP. Nicolas Zanelato ficou com o vice-campeonato do ITF M25 de Maribor na Eslovênia. Na decisão, ele foi superado pelo tcheco Michael Vrubensky e vai alcançar a posição 482 no ranking ATP, a melhor até hoje. Gilbert Klier subiu no lugar mais alto do pódio do M15 de Buenos Aires, no jogo que terminou nessa segunda por conta da chuva. Ele venceu o argentino Lautaro Midom e garantiu o título. Nas duplas, Klier ficou com o vice ao lado de João Loureiro. Na final, eles foram superados pelos anfitriões Mariano Questelboim e Gonzalo Villanueva. Gabriel De Campos conquistou o vice-campeonato do ITF M15 de Budapeste, na Hungria. Na decisão, ele acabou sofrendo a virada para o britânico Gius Russe. No J60 de Santiago, no Chile, Pietra Rivoli foi campeã de simples ao vencer a anfitriã Camila Rodeiro e vice de duplas ao lado de Gabriela Scho. Na final, elas perderam para a chilena Josefa Funzalida e Martina Pavicic. Foi o segundo título consecutivo da gaúcha de 15 anos no Saibro Chileno. Na chave masculina, Pedro Chabalgoit faturou o título ao vencer o chileno Francisco Duran. Já nos 16 anos do torneio Clube Deportivo Universidade Católica, Pedro Dietrich conquistou o título de simples ao derrotar Leão Achurra e vice de duplas ao lado do chileno Luiz Acevedo. Eles foram derrotados pelos bolivianos Leonardo Soares e Alejandro Berrarano. No tênis em cadeira de rodas, o time Brasil BRB dominou o Bogotá Open com dois títulos e três vices. No feminino, a final teve dobradinha brasileira com a vitória de Mericol Duval diante de Jade Lanay. Mericol ainda garantiu o segundo título nas duplas, ao lado da colombiana Joana Martínez. As atletas bateram a mexicana Xenia Rodrigues e a costa-riquenha Valéria Valverde. Na categoria juvenil, Vitória Miranda foi vice-campeã após ser derrotada pelo argentino Benjamin Viana. Juscelio Torquato foi vice-campeão de duplas. Junto com o argentino Ezequiel Casco, eles foram superados pelos colombianos Juan Sebastian Dias e Manuel Sanches. No BT100 de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Ayrton Macedo e Fabrício Neis foram campeões ao vencerem Márcio Petrone e Rodrigo Ponte. No feminino, Samanta Barijan e Flávia Muniz ficaram com o título, depois da virada sobre Marília Câmara e Júlia de Camargo. Parabéns, galera! Que orgulho!